Escolas públicas e privadas de todo o Rio Grande do Norte podem participar do 53º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizadas no Brasil pelos Correios e voltados para estudantes de até 15 anos. O tema deste ano é, escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem. As inscrições, que vão até o dia 22 de março, devem ser realizadas pelas escolas que selecionam, entre as redações de seus estudantes, as duas cartas para representá-las. O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal, o PU, Agência Especializada da Organização das Nações Unidas, a ONU, que coordena o Sistema Postal Internacional. O concurso tem o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização, incentivando a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos dos jovens. No Brasil, é desenvolvida em três fases, escolar, estadual e nacional. Na fase estadual, será selecionada a redação que representará o Rio Grande do Norte na etapa nacional. E a primeira colocada, geral, irá representar o Brasil na fase internacional, que fica a cargo da UPU. O estudante autor da melhor redação na fase nacional, recebe prêmio de R$ 10.000,00 em dinheiro e a sua escola R$ 10.500,00. Na fase estadual, o prêmio é de R$ 2.300,00 para o autor da melhor redação e de R$ 2.500,00 para a sua escola. O Brasil é o segundo país mais bem colocado com três medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze e seis menções honrosas. A última vez que o Rio Grande do Norte venceu a etapa nacional do concurso foi em 2018, ganhando também menção honrosa na fase internacional. Na última edição, em 2023, a redação vencedora da etapa estadual foi a estudante Sofia Ellen Teodoro, aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual 26 de Março, no município de Paraná, Rio Grande do Norte. Convidamos todas as escolas públicas e privadas do nosso estado, do Rio Grande do Norte, a acessar o regulamento do concurso no site dos Correios. O prazo para a postagem das redações, que são no máximo duas por escola, acompanhadas das fichas de inscrição e dos termos de consentimento para menores de idade, termina no dia 22 de março. Participem!